Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar A cada vez que eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E a cada vez que eu sou eu Será pra ti Desesperadamente eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência do eu vou chorar Mas a cada volta do eu vou te apagar Porque essa ausência do eu vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência do eu vou chorar Mas a cada volta do eu vou te amar Porque essa ausência do eu vou te amar A espera de viver ao lado teu A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A CIDADE NO BRASIL